Com a pandemia do novo coronavírus, as doações de sangue reduziram em todo o país. Para alertar sobre a importância desse ato de solidariedade, o Ministério da Saúde lançou uma campanha. Rafael é doador de sangue desde os 18 anos. E mesmo com as dificuldades impostas pelo novo coronavírus, ele não deixou de cumprir essa missão, que para ele é muito importante. A gente vê diuturnamente acidentes, a importância que é para a questão de socorro, as pessoas necessitam. As medidas de isolamento social por causa da Covid-19 e os riscos de contágio afastaram muita gente daqui. Com isso, os estoques de sangue em todo o país baixaram nesses últimos meses. O que não abaixa é a demanda. Tem estados, inclusive, dependendo da ajuda de outros. Muita gente não sabe, mas os cuidados foram redobrados em todas as unidades de coleta. E não é preciso ter medo de realizar esse ato de amor. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. O slogan é, seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Atualmente, 1,6% da população brasileira doa sangue. A ideia é aumentar esse número. A pessoa que esteja dentro de casa, né, numa situação, cumprindo lá o seu distanciamento social, ela acordar para a importância de mantermos os nossos estoques no nível de segurança adequado. Os locais estão adaptados para atender nesse período de pandemia. As cadeiras estão mais espaçadas. Tem álcool gel em abundância. Só é permitido entrar de máscara e os profissionais também trabalham com todos os equipamentos de proteção individual. Acidentes continuam acontecendo. Pessoas com anemia, pessoas com câncer, pessoas com cirurgia que já precisam ser feitas. Há necessidade de manter os estoques dos hospitais abastecidos. Obrigado.